Música Na sessão plenária desta terça-feira, os deputados discutiram o projeto que cria o programa de informação sobre doenças autoimunes. O objetivo é conscientizar a população sobre as causas e os sintomas dessas doenças, orientar sobre diagnóstico e tratamento e falar sobre o apoio necessário aos pacientes e familiares. A proposta foi aprovada e segue para análise do governador. É importante que haja uma política pública no estado do Rio de Janeiro, pelo menos em dois vieses. Em primeiro lugar, a campanha, uma campanha de informação, de orientação, de conscientização sobre as doenças autoimunes, que fale de diagnóstico, fale de tratamento, fale da sintomatologia, isso é muito importante. E, por outro lado, que o Rio de Janeiro, através desse programa, possa produzir uma base de dados que possa ser consultada, tanto por pacientes como por familiares, além de apoiar as pesquisas realizadas sobre o tema das doenças autoimunes. Também foi analisado o projeto que autoriza o Poder Executivo a implementar a disciplina Educação Ambiental na rede pública estadual de ensino. O autor do projeto reforça que a função essencial do estado é realizar ações e implementar políticas públicas por um meio ambiente equilibrado e em busca de um desenvolvimento sustentável. O texto substitutivo foi aprovado e segue para a sanção do governador. Nesse momento em que a gente tanto discute a importância do meio ambiente, a importância da preservação ambiental, quando a gente gera essa oportunidade para os nossos alunos, de garantir conhecimento do meio ambiente dentro das nossas escolas, através de uma disciplina transversal, que pode ser oferecida no contraturno da atividade escolar, é um ganho muito grande para toda a sociedade, porque é através do conhecimento, é através da informação, que a gente vai conseguir preservar todo o nosso meio ambiente, todo o nosso ecossistema, para que a gente possa viver com saúde, feliz e com muito verde. Já na segunda sessão extraordinária, os parlamentares votaram o projeto de lei complementar que pretende atualizar o Código de Administração Financeira do Estado, adequando a legislação previdenciária ao novo regime de recuperação fiscal. A proposta do presidente da ALERJ, deputado André Siciliano, recebeu seis emendas e retornou às comissões. Ainda na segunda sessão extraordinária, começou a ser discutido o projeto de autoria dos deputados Márcio Pacheco e Samuel Malafaia, que querem implementar o programa de atuação e acolhimento das comunidades terapêuticas como política pública permanente do Estado do Rio de Janeiro. Comunidades terapêuticas são residências transitórias para pessoas que fazem uso abusivo, ou são dependentes de substâncias psicoativas, como álcool e drogas. A discussão do projeto continuará na próxima semana e uma audiência pública será marcada para aperfeiçoamento da proposta, que até o momento recebeu 120 emendas. Elas existem há mais de 40 anos fazendo um atendimento que o Estado não tem braço para fazer. Analisá-las, observá-las, dar uma regulamentação e principalmente um aporte financeiro absolutamente fiscalizado pelo Estado é urgente. Afinal de contas, são essas comunidades que vêm a longa manos fazendo um trabalho que o Estado não tem capacidade nem técnica de fazer historicamente. Por isso a nossa luta a favor das comunidades terapêuticas, obviamente, aquelas que fazem o trabalho sério terão o nosso apoio. Vamos lutar para aprovar essa matéria. Legenda Adriana Zanotto